Agora vamos de sorteio, ó. Bora. Circo tá chegando, cinco ingressos. Quero saber quem que vai lá conhecer o Palhaço Pepito. Palhaço Pepito, o T-Rex vai tá lá por lá também. O Transformer, quem vai, quem vai, quem vai? Olha aí, Caio Silva, bairro Santa Rita. Caio, você paturou cinco ingressos aí pra ir lá conferir o circo. Então você pode vir aqui no Grupo RCN ou aqui na TVC amanhã, às 11 horas, e retirar os seus cinco ingressos. E ele mandou um tá tranquilo, tá favorável. Pois é. Tá tranquilo, tá favorável. Caio, muito obrigada por participar. Obrigada a todo mundo que comentou na nossa live, que compartilhou, que curtiu.